Salve, salve, galerinha! 5 e 10 da manhã, estamos por aqui no lugar da descarga em São Pedro do Ivaí, galerinha, tá bom, meu? Vamos aguardar aí a descarga, dar aquele cochilinho qualificado, tá bom, meu? Vai estando ali a tal da mula, tá bom, meu? A parceria da madrugada aí, tá bom, galerinha? Graças a Deus foi dando tudo certo o carregamento ontem E já estamos aqui pro lado do DK, no lugar da descarga, tá bom, galera? Mandar um abraço pra galerinha lá da usina Bom Retiro aí, galera Abraço a todos aí, prazerzaço em conhecer vocês aí, tá bom, meu? De azer aí, pra não esquecer de ninguém Mandar um abraço ali pro Brunão! O Bruno vai sendo ali do Galo Velho Do Poço Galo Velho ali, tá bom, do Piraju ali, tá bom, meu? E nós vamos estando por aqui, galerinha Eu e a tal da mula Vamos tirar aquele cochilo qualificado E ver o que Deus prepara pra nós aí, tá bom, galera? Um abraço a todos com Deus e até a próxima! Tchau, fui! Vamos nanar agora, né, galerinha? Tá na hora, né, meu? Vai, louco! Tá bom, meu? Ah, esqueceu daí, galerinha Um beijo pra cristal, senão a gente leva com o chão de orelha Falou, meu? Mandar um abraço pro Igor Igor tentou me dar uma bike hoje Mas não deu certo, galerinha Tá bom, meu? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!